Fala galera, meu nome é Diego Oliveira Batista, mais conhecido como Pato. Tenho 21 anos, nasci na cidade de Parintis, no interior do Amazonas. Minha infância não foi tão lá essas coisas não, mas a gente sempre viajava bastante, porque meu pai e minha mãe eram camelô e sempre viajava de uma cidade para outra, tinha festa em tal local, viajava e eu sempre fui viajando com eles, acabando que não tinha muitos amigos, mãe não era muito bagunceiro, não era muito de fazer muita bagunça na escola. Sempre fui quieto, sempre fui na minha, não falava muito com as pessoas, não era muito de interagir. Aí através do jiu-jitsu eu comecei, me ajudou bastante eu acho. Aos 10 anos eu fui para Manaus e aos 13 para 14, 12 para 13 anos eu conheci o jiu-jitsu através de um projeto social do meu primeiro professor Arles Santos. E através do meu primo, que tipo que ele é um atuador de MMA, ele sempre me incentivava a treinar a jiu-jitsu, a fazer algum esporte, porque eu, na época eu via ele e queria ser do MMA, entendeu? Então eu assistia muito UFC, essas coisas, eu queria ser do MMA. Fiquei no projeto, na primeira academia, fiquei até no início de 2014, com o professor Arles, peguei a faixa verde com ele, depois eu me mudei de equipe, fui para a equipe do meu professor Nabil, através dele eu fui descobrindo mais sobre o jiu-jitsu, e eu acabei sabendo o que eu queria desde então, porque ele sempre me proporcionava as coisas boas, me falava coisas boas, tipo, pô Pato, você tem que levar a sério, você tem que treinar certinho, você tem que viajar, você precisa lutar mundial, você precisa lutar isso, brasileiro. Então ele sempre foi um incentivador para mim e eu sempre escutava ele. Até que um dia, em 2014, não lembro a data, acabei que ele me deu uma passagem para vir para o Mundial da CBJJT. Bateu, bateu. Bateu. Quando eu decidi viver do jiu-jitsu, foi quando, na época, na faixa azul, que sempre o meu professor Nabil, já era com o Nabil, ele sempre me incentivava a querer lutar, a querer viver do jiu-jitsu de verdade. Mas na época, meu pai queria que eu estudasse, queria que eu terminasse os estudos, fazia faculdade, trabalhasse, essas coisas. E acabei, tipo, apitando para trabalhar. Então comecei a trabalhar numa própria obra do meu professor Nabil, com o aluno dele. E ele ficou meio que bolado comigo, assim, tipo, não queria que eu trabalhasse lá. E ele ficou, tipo, umas três semanas, tipo, falando para o cara não me aceitar nessa obra, porque ele não queria que eu trabalhasse, ele queria que eu treinasse o jiu-jitsu para que eu vivesse do jiu-jitsu de verdade, para que eu acreditasse naquilo, que aquilo ali daria certo. Quando eu decidi vir para fora, foi em 2015, eu estava naquela indecisão, né? Tipo, será que o jiu-jitsu vai dar certo, será que o jiu-jitsu não vai? E, como sempre, uma vez eu fui e eu queria lutar um campeonato, o Rio Open. E o Nabil chegou para mim e falou, pô, pô, ninguém vai aqui da academia, você é novo. Na época eu tinha 15 anos. E eu acabei chegando para ele falando, é o que eu queria vir morar para fora, que eu queria morar em São Paulo. Mas aí ele chegou comigo e perguntou, para onde você vai? Eu falei, não sei, não sabia para onde eu ia, não sabia como ia me manter. E nisso ele não me desmotivou, ele me motivou mais ainda. Ele falou assim, ah, se é isso que você quer mesmo, vamos fazer uma vaquinha com a galera da equipe e vamos te levar para esse campeonato. Então você vai só com a passagem de ida e lá você se vira. Então, tipo, isso foi um puto incentivo que ele me proporcionou para acreditar de verdade que jiu-jitsu era o que eu queria. A grande dificuldade foi encontrar o meu pai, a minha mãe e eles aceitarem isso. Foi bem difícil, assim, mais pelo lado da minha mãe, pelo fato de eu estar indo embora, tipo, tão novo, com 15 anos. E meu pai, tipo, sempre me apoiou em tudo. Então ele falou assim, ah, ele não questionou nada. Ele só falou que iria me apoiar em qualquer coisa que eu fizesse, não importa qual fosse. Conheci o Cícero nesse campeonato no Rio Open, que até então eu não sabia para onde eu iria na época. Então eu cheguei para ele no campeonato, conversei com ele, tipo, pô Cícero, eu queria fazer parte da sua equipe. Expliquei a situação para ele, que eu tinha vindo de Manaus sozinho, não tinha a passagem de volta. E ele mandou eu aparecer na academia, tipo, no outro dia. Ele falou assim, ah, você vai para São Paulo quando? Aí eu falei para ele, tipo, quando você me autorizar ir? Aí ele falou assim, beleza, aparece lá amanhã. Porque eu estou viajando hoje à noite, amanhã cedo eu estou lá. E eu viajei à noite também, quando foi de manhã cedo eu estava lá com ele. Cheguei na academia do Cícero e mandou eu ficar na academia, assim, morando no tatame, uma semana. Se eu não gostasse eu poderia ir embora, se eu gostasse eu poderia ficar e ele ia ver o que ele poderia fazer por mim, sabe? Então tem um lugar que a gente costuma chamar de Ratópolis, é um lugar que marcou minha vida, assim, sabe? Então várias coisas aconteceram ali dentro, tipo, não só eu morei lá, mas com vários outros atletas. É uma parte, tipo, que foi bem difícil da minha carreira, da minha vida, que várias vezes eu pensei ir embora naquela hora. Vários perrengues aconteceram, mas, tipo, eu sempre botava o Jiu Jitsu em primeiro lugar, né? Então, tipo, pô, eu estou aqui e eu não vim para voltar para casa, não tem por que eu voltar para Manaus. Se eu sair de lá com o intuito de viver do Jiu Jitsu, de lutar vários campeonatos importantes, aqui seria o lugar. Então, cara, por tanta diversidade que aconteceu, tantos perrengues, tanta torreiria que eu fiz ali dentro da academia, eu acho que fez o que eu sou hoje, entendeu? Em 2016, foi que, tipo, eu acho que foi um ano ideal para mim, para a minha carreira, porque eu comecei a lutar todo final de semana. Então, tipo, isso foi bem interessante, que eu, na época que eu gostei bastante também, e que eu consegui algumas coisas do Jiu Jitsu, de verdade, que foi que aí começou a aparecer uns patrocínios, ganhar absoluto de verdade e assim por diante. Então, no final de 2016, de novembro, eu lutei um Grand Slam de faixa azul. E voltando desse Grand Slam, com o meu amigo, eu e o Thalisson, a gente veio num carro, e ele perguntou para mim, assim, tipo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Então, que era 500 dólares. Na época, dava 1.500 reais, eu acho. E, putz, 1.500 reais naquela época, eu estava rico, praticamente. Então, eu falei, cara, não sei, eu vou guardar, vou ver o que eu posso fazer e vou investir em competição. E ele falou assim, putz, tem uma seletiva do Abu Dhabi na Colômbia. Tipo, eu fiquei meio com receio, sabe, porque eu, duas coisas, eu estava com medo de gastar o dinheiro e não tem nada, tipo, para, não tem dinheiro para me manter, durante o fim do ano, e de ir para uma competição que eu não sabia se ia ganhar ou não, que era, não era a categoria que valia a passagem, sim, o absoluto. Então, eu fiquei meio com receio disso. Ele falou assim, não, vai, vai ser bom para você, você... Ele acreditou mais em mim do que eu mesmo, entendeu? Então, eu estava mais com receio de perder dinheiro do que, sabe, de ganhar o campeonato. Então, eu fui lá, dei, tipo, a passagem foi com o meu dinheiro todo. Passagem, inscrição, foi o meu dinheiro todo. Então, uns 500 dólares que eu tinha ganhado, eu tinha ido embora, em dois dias. E acabei que, tipo, eu fiquei nisso. Eu falei, putz, se eu gastei esse dinheiro todo, eu tenho que fazer valer a pena, né? Quando eu cheguei lá na Colômbia, eu estava sem dinheiro, tipo, eu só fui com nada. Eu só fui com a mala e o kimono na bolsa. E acabando, chegando lá, foi até legal, assim, de falar, tipo, agora a gente dá risada, né? Porque eu estava esperando lá para lutar, aí estava uma telazinha assim com meu nome. Então, tipo, eu estava, tipo, como se fosse o segundo da lista para lutar. E eu olhei meu adversário, meu adversário tinha entrado para lutar. E eu falei assim, pô, meu nome está lá, meu amigo já, o adversário que eu vou lutar já está lá. Eu vou, eu vou para lá. Quando, chegando lá, o juiz dá a vitória para o meu adversário e eu fico sem entender nada. Tipo assim, como assim? Tipo, eu nem lutei, eu estou aqui. E como que você dá a vitória para o meu adversário? Aí o cara falou assim, ah, você não, 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 não ouviu a gente chamar e você perdeu. Você não vai mais lutar. E eu fiquei meio assustado, assim, tipo, sem poder falar nada, né? Que, tipo, era espanhol, eu não sabia falar espanhol na época. E eu fiquei aí, mano, tipo, eu vim de tão longe para nem lutar, na verdade, né? Acabei que, tipo, eu e meus amigos fizemos, tipo, uma briga lá com os caras. Puxamos uma briga. Aí, depois de muita briga, consegui voltar a lutar com o cara e acabei ganhando peso absoluto. E desde então, quando eu voltei para São Paulo de novo, que é aí que começou a valer a pena tudo de verdade, entendeu? Então, tipo, eu comecei a treinar, tipo, bem o dobro do que eu já treinava. Porque sabendo que eu ia para um campeonato, que eu sempre quis ir, que era o Abu Dhabi, e que eu não podia desperdiçar essa chance. Então, foi o primeiro internacional que eu ganhei grande, na faixa azul, e valia dinheiro. Então, me ajudou bastante. Na época que eu voltei de lá, consegui pagar minha passagem para o Mundial e conseguir pagar meu visto americano para o Mundial. Então, acabei pagando tudo do meu próprio bolso. Então, foi tão gratificante para mim quanto para a galera que viu minha correria, assim. Fui no consulado, consegui meu visto de cara, assim, nunca tinha tentado o visto, eu consegui o visto. E foi engraçado, porque no momento que eu cheguei na academia, o professor Cícero perguntou para mim, foi aprovado o seu visto? Eu falei que sim. E ele, e ele automaticamente, tipo, olhou para mim, assim, e falou, você vai de roxa no Mundial. Aí, como o professor Cícero é brincalhão, tipo, tem esse jeito de brincar assim sempre, eu não acreditei. Aí, eu falei assim, tipo, ah, você tá zoando, né? Você vai de muito, você vai para o Mundial de faixa roxa. Eu falei assim, são, não, tipo, eu tô ganhando peso absoluto, todos os final de semana aqui eu tenho uma chance de ganhar um peso absoluto no Mundial de faixa azul. Eu falei assim, não, você tem chance de ser campeão Mundial na faixa roxa, então você vai de roxa para o Mundial. Só que, não faltava muito tempo Mundial, faltava menos de um mês, na verdade. Então, faltava três semanas para o Mundial. E eu falei assim, como que eu vou para o Mundial se eu nunca lutei um Mundial? É a minha primeira vez e eu vou numa faixa que é, tipo, é bem difícil a categoria, tipo. E eu fiquei, tipo, meio que brigado com o Cícero por causa disso, até que eu aceitei a faixa roxa e, tipo, meio que foi a força a faixa roxa. E eu fiquei sem entender nada, então eu falei, cara, ah, vou lá só lutar, né? Tipo, tava com isso na minha cabeça. Assim, ó, eu vou lá para mostrar meu jiu-jitsu, eu quero fazer umas boas lutas. Eu não tava com a intenção de ganhar. Então, acabou que, tipo, chegando no dia do campeonato, eu tinha que fazer sete lutas para ser campeão. E eu falei, tipo, ah, vou lutar uma luta de cada vez. Então, acabou que eu fui lutando uma, duas, três. Eu vim, já tava nas quartas. Ganhei as quartas, eu fui para a semi. Ganhei a semi, eu fui na final, eu falei, eu fui para a área de concentração, assim. Aí eu pensei bastante e eu caí na real, assim. Eu falei, caraca, eu tô no final do mundial. Tipo, três semanas de faixa roxa, isso é impossível. Tipo, não, não pode estar acontecendo isso. Aí eu queria chorar, ao mesmo tempo eu não queria. Tipo, eu fiquei com aquela emoção que eu poderia perder, que eu poderia ganhar, que não sei o quê. Tipo, vários pensamentos negativos e positivos ao mesmo tempo. E, graças a Deus, eu não deixei isso me corroer por dentro, sabe? Tipo, não deixei me abalar por causa disso. Então, eu fui para a área de concentração, lá na luta. Na verdade, parei de pensar em jiu-jitsu naquela hora. Ah, pensei na minha família, o quanto que eu tava com saudade, Enquanto, putz, enquanto o meu pai batalhou pra caramba pra me ajudar no esporte. Eu, na hora que eu entrei no tatame, eu decidi que eu ia ser campeão mundial ali. Acabou que foi empatado, terminou a decisão do juiz. Quase eu morro do coração, mas, graças a Deus, deu certo. Os dois juizes deram pra mim de sair como campeão mundial. No final do ano de 2018, eu fui graduado na faixa marrom. A minha intenção era fazer o Granislano na faixa marrom. Cara, foi, aconteceu tão rápido que eu não tava acreditando, sabe? Tipo, ganhei o europeu. Vai, 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 vai. Essa mesmo. Cinco e fim. Isso, pato, isso. Isso, pato, isso. Ganhou o Pan-Americano. Não, 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 não. Ganhei o World Pro em Abu Dhabi, ganhei o Brasileiro. E quando chegou no Mundial, eu fiquei com um pouco de pressão, assim, sabe? Tipo, é mais um campeonato, se eu ganhar, eu vou fazer o Granislano. E ao mesmo tempo, com receio, sabe? Tipo, se eu perder, eu fiquei com bastante receio, assim, desses dois lados. Acabou que eu fiz cinco lutas, finalizei quatro. E a final, consegui me sair bem e ser campeão mundial. E fazer o Granislan na faixa marrom, junto com meu amigo, passeio de treino, Dálison. E é isso aí. Graças a Deus, deu certo. Não passei muito tempo na faixa marrom. Passei cinco meses na faixa marrom. Então, foi muito rápido. Não me imaginava pegar a faixa preta com 20 anos de idade, assim. Então, eu fiquei meio sem acreditar. Falei, cara, eu sou muito novo pra isso, tá ligado? Passou um filme desde a época que eu comecei a treinar jiu-jitsu até o Mundial. Então, cara, foi bem legal, assim. E eu desacreditei, sabe? E sendo que uma semana, tipo, no outro final de semana, depois do Mundial, teria o Grande Slam da JP lá em Moscou, na Rússia. E eu já ia lutar de faixa preta. E eu tava meio que sem entender, sabe? Tipo, cara, eu vou lutar aquele campeonato. Eu vou... Já é de faixa preta uma semana e vai ser com vários caras que já são preta. E eu fiquei nisso. Acabei que sair ganhando o Grand Slam. E foi tudo de bom. Depois que eu peguei a preta até hoje, foram poucos campeonatos que eu perdi. Então, praticamente, foi 99% de aproveitamento desde que eu peguei até hoje. E eu tenho muito a fazer ainda na faixa preta. Então, meu objetivo na faixa preta é fazer, tipo, ganhar pelo menos, tipo, o Mundial na faixa preta, certo? Que é um sonho de todo mundo, eu acho, assim. Eu tenho certeza. Ganhar um ADCC, montar uma academia pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.